Dragon Isis Leak, vamos ver o leak que teve né, teve um vazamento aí, do WoW, da nova expansão né, então, aparentemente o nome da expansão vai ser Dragon, é a expansão Dragon Flight, que vai se passar no Dragon Isis, isso é um negócio antigo né, nas ilhas dracônicas, isso é um negócio antigo né, isso faz muito tempo que eles falam dessa expansão né Marcelo, a revoada dos dragões, o que que você acha Marcelo, tem chance, pô agora é essa expansão que vai vir e vai salvar o WoW, o que que vai ser a mecânica, você vai poder voar em dragão e voar, vai ser? Não cara, eles vão ter skin pra classes, vai ter housing, é... Mas já não tinha housing? Eu lembro que eu tinha uma casa... Não cara, tem a guarnição do WoW, era uma guarnição, que eu não sei se housing vai ser melhor, aquela guarnição, era legalzinha, eles deviam manter no jogo, ter mantido no jogo. Você tinha um negócio que você podia, eu lembro que eu tinha um jardinzinho, que eu peguei uma espota que eu queria... No Pandaria tinha fazenda. É, não, eu sei, mas essa guarnição era como tipo um local onde eu podia pegar o... eu podia farmar as coisas sem precisar ir no mundo, eu farmava as coisas de endgame lá. Aí eu pegava o... as ervas que eu precisava pra fazer minhas poções de PVP, eu podia fazer lá, sabe, umas coisas assim. É a guarnição. É, foi inclusive a última que eu joguei, eu joguei no Cataclisma e depois eu larguei nesse aí da guarnição, quando eu enjoei e saí fora, eu não voltei depois. É... o que que tem nesses vazamentos? O que que eles falaram? Vai ter uma classe nova, né, mas não é bem uma classe? Como é que é isso, Marcelo? São skins de classe. Você, por exemplo, vai ter um... é... o Warlock vai... você vai usar uma skin e os seus poderes vão mudar pra necromântico. Em vez de você sumonar demônio, você vai sumonar morto-vivo. O druida vai ser um druida do pesadelo. Ah... o hunter vai ser um shadow hunter. E vai... e tem um outro lá, que eu não lembro. Vai ter housing, vai ter carpintaria, e você vai poder colher madeira, que eu não tinha no OU, e... sei lá o que mais, cara. Não lembro muito. Vai pro pessoal do chat ajuda aí o que que vai ter. Eu, sinceramente, espero porra nenhuma. Porque é o seguinte, galera, deixa eu já dar a minha opinião sobre isso aí, tá? A opinião é simples. Você não pode querer um resultado diferente agindo da mesma forma. O diretor continua o mesmo, o Ian Razicostas, a equipe continua a mesma. Esse diretor que é péssimo do World of Warcraft e essa equipe que é péssima são arrogantes, mentirosos, enrolões, nunca escutaram a comunidade, sempre enrolaram, mentiram, com extrema arrogância, estrelinha, fizeram uma péssima expansão, até que Legion foi razoável, razoável. Porque eles estavam começando a meter a mão. Só que aí, quando chegou o Battle for Azeroth, já desandou tudo. Battle for Azeroth foi ruim, Shadowlands foi ruim. Vocês acham que a próxima expansão vai ser boa, feita pelo mesmo diretor e a mesma equipe? Vocês acham? Mesmo diretor, mesma equipe. Fez as últimas duas expansões ruins. Arrogantes, enrolões e mentirosos. Vocês acham que vai ser uma expansão boa? Perca as esperanças, pô. Gente, por favor, né? Perca as esperanças. Sabe qual é a chance do OU melhorar um dia? Se a Microsoft, o ano que vem, quando a compra da Activision Blizzard foi finalizada, lá para junho e julho, despediu o Ian Razicostas e renovar a equipe do OU. Se isso acontecer, que não é certo isso acontecer. Se isso acontecer, aí você espera uma mudança para melhor no OU para daqui a dois anos depois disso. Dois, três anos. Então, lá para 2025, 2026, vamos ter um OU melhor se o ano que vem a Microsoft renovar a equipe que não é certo ainda. Então, essa é a minha opinião, cara. Não tenho esperança. Quero estar errado. Tá? Quero estar errado sobre isso. Ok? Delmarte, grato aí por tu seguir minha live aqui na Twitch TV. Quero estar errado sobre isso. Ok? Quem não sabe, eu abri a live também na Twitch TV, tá? Mas pode continuar aqui na... Mas pode continuar aqui na Panda dos Games, galera. Continue aí. Quem quiser assistir, dá para ver com os dois chats. Tem esse link aí, ó. Multitweet, barra... E aí tem os dois, ele abre as duas lives e ainda tem os dois chats. Você pode participar dos dois, tá bom? Beleza. Mas continua aí no Panda para dar uma força para o Panda também. E é o seguinte, galera. Eu quero estar errado. Eu queria que a próxima expansão do OU fosse maravilhosa. Recuperasse milhões de jogadores que o OU perdeu para outros MMOs. Dade, que tem progressão, elementos de RPG, necessidade de interação social. Que tudo isso foi tirado do OU para que eles fossem um jogo single player online. Para facilitar o jogo para jogadores de videogame casuais. Não jogadores hardcore. Tem muita coisa hardcore dentro do OU. Mas eles, sabe, tornaram o jogo amigável para jogadores de videogame. Então, quero eu estar errado. Que a próxima expansão fosse maravilhosa e recuperasse milhões de jogadores que o OU perdeu. Eu acredito nisso? Nem um pouco. Para mim, é 90% de chance de acontecer o que eu falei. E normalmente eu não erro, não. Podem me cobrar. O cara que achou a expansão, olha como ele achou, Marcelo. Olha que erro, né? Que bem amador da Blizzard, né? Botaram no código da página do World of Warcraft. Ele achou uma citação que tinha aqui a imagem, ó. Aí tinha aqui os produtos, né? Product ID. Dragonflight Base Pre-Purchase, Dragonflight Heroic, Dragonflight Epic. Aí tem aqui os códigos, né? Ou seja, a própria Blizzard que deu o leak. Não foi ninguém que falou alguma coisa. Os caras, tipo, no site da Blizzard já estava o negócio. O cara abriu o código fonte da página e achou. E dia 19 agora eles vão fazer um anúncio. Caraca, minha live estava sem som, cara. Agora que eu vi, cara. Perdão. Minha live, por isso que está quase ninguém assistindo aqui. Sem som. Só se eu fizesse linguagem de sinais, né? Perdão, galera. Tá bom o áudio, galera. Como é que está? Se tiver algum problema, vocês avisem aí, hein? Agora que eu li. Reclama que a gente escuta. Põe mal aí. Então... Não, quer aí. A live deixa mutado. Eu troquei de computador para o escritório. E a configuração do escritório estava mutada. Porque no final da live passada eu sempre muto. Só que eu esqueci de desligar. De voltar isso. Então, é isso, galera. É isso. Eu quero que eu esteja errado. Mas normalmente... Não, ô Panda. As expansões do WoW sempre vazam. E normalmente dizem que é de propósito. Que a Blizzard faz isso mesmo para vazar. Para fazer hype. Para criar hype. É. Não sei. É assim. É aquela coisa. De qualquer forma, dia 19 a gente vai saber mais sobre isso. O que vai ter. Eu vi algumas coisas também sobre isso. Que não é uma classe nova. É um novo sistema por cima. É um novo sistema por cima. E aí É um novo sistema por cima.